Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo Aqui quem fala é o Euciclopédia, desde já Peço pra que curta, se inscreva lá no Santos Depressivo Rumo a 100 mil inscritos Os vlogs voltou a todo vapor De cara assim, ó, América e Fluminense Já dá pra vocês assistirem aí, curtir antes do clássico E se inscreva também lá no Falando de Santos FC Rumo a 1.100 inscritos Vou já puxar de cara, já pra iniciar os trabalhos, né Sabadão, final de semana Histórico do Confronto em Campeonatos Brasileiros 76 jogos 28 vitórias do Santos 26 empates e 22 vitórias do nosso rival Vila Belmiro, local do jogo 110 jogos 47 vitórias do Peixão 20 empates e 43 Vitórias do nosso rival É... Vou falar os pontos fortes e fracos do adversário Muito do que eu falei no pré-jogo lá do primeiro turno, né Mas eu acho que dois detalhes importantes Um... Esse é o principal Mas fora esse, mais dois O principal Você é torcedor Vamos fazer aquele alçapão Que a gente sempre soube fazer na Vila Belmiro Vamos apoiar Vamos que vamos Fazer uma festa linda Apoiar o nosso Peixão Os 90 minutos Rumo a mais uma vitória Fazer aquele... E com a camiseta branca A listrada do Peixão ali Aquele mar branco lindo, né Real Madrid não faz lá no Bernabéu Fica bonito Fica bonito Vamos fazer o mar branco lá na Vila Belmiro Camisa branca do Peixão E vamos que vamos Ou a listrada também Até vai Mas a preferência acho que branca, né E... Apoio total Vamos que vamos Estaremos aí na Vila Eu sempre fico ali na estátua do Zico Na estátua do Zito Quem quiser fazer uma resenha ali Tamo junto Né É o jogo focado Tão grande no jogo Que esse sabadão Nem pra rolê fui Aqui em casa Trancado Concentração Total pra esse clássico Já passou da hora de nasgar Desses caras aí Então vamos que vamos Pra cima deles Dois detalhes importantes Na minha opinião Tem que estar Concentrado O tempo todo Do Santos E saber usar O fato De eles estarem Na final da Libertadores Vai ter lance Que o cara Não vai dividir Não é nem Porque O cara não está Com vontade De jogar, né Pô O cara vai estar Pra disputar A final de Libertadores Nunca se sabe Quando o cara Vai jogar Uma próxima vez Se é que vai jogar Uma próxima vez Então o cara Tá com o pensamento Ali Fica Fica querendo ou não Então o cara Deixa de dividir Certos lances Então o Santos Tem que brigar Pela bola O tempo todo Concentração Total Beleza Até aqui Agora pra mim Os pontos fortes Que o Santos Tem que estar atento A bola era Pra mim A bola era Do nosso adversário É uma das melhores Se não for a melhor Do país Escanteio Falta lateral O aproveitamento deles Na minha opinião É muito bom O Santos Tem que ficar atento A isso E a jogada Que eu sempre Que eu mostrei Na análise Do primeiro turno Cruzamento Pra trás Pro Rony Desculpa Pro Rafael Veiga E pro Scar Pra finalizar Chuta um bem De fora da área Evitar, né Evitar de deixar O Rafael Veiga Finalizar Ficar atento A isso, né E Esse Pra mim É um ponto forte Os pontos fracos Pra mim Deles Principalmente Do lado direito O Marcos Rocha Tem muita Dificuldade Na marcação O Santos Tem que estar Atento a isso Lucas Braga Você Tem um Um contra um Muito bom Quase todos Que você vai Pra cima Você dribla Você consegue O drible Então Não tenha medo De ser ousado Vai pra cima Meu filho Vai pra cima Do Marcos Rocha Que tem Grandes chances De sair Coisa boa Pelo Nosso lado Esquerdo E lado Direito Do adversário Pra mim Esse é Um dos principais E o outro Que eles erram Bastante Eles erram Bastante Então se o Santos Souber Encaixar Bem O contra Ataque Ali É importante Apesar De na maioria Do tempo Eles darem A bola Pro adversário Jogar Às vezes Eles com a posse Da bola Eles erram Bastante O Grêmio Impressionou Bastante O Palmeiras Nesse último jogo É que o Grêmio Tá naquela Má fase Impressionante Mas eles davam Bastante A bola Ali Então o Santos Tem que saber Aproveitar Isso E o fato Do Assim Clássico É clássico Pra mim Mas a importância Pro Santos É maior Que Pra ele Sabe A gente tem que saber Esse detalhe É o primordial O querer mais Ao começar O jogo A gente percebe Você já vê Que o foco deles Lá é a final Então a gente Pra gente É mais importante O jogo Tem que fazer Pra ser mais importante Querer mais Dentro do campo Isso é primordial E essencial Pra uma vitória amanhã E a concentração Vamos galera Meu muito obrigado Por ter Assistido o vídeo Tamo junto Espero trombar vocês aí Lá Lá na vila Fazer aquela resenha Né Tomar Aquela água gelada E vamos que vamos Tamo junto Bora galera Fazer uma resenha Da hora na vila Tamo junto Forte abraço Só ver a corrente Já dá pra identificar Que é eu lá Beleza Tamo junto Forte abraço Fica com Deus Nessa Santista Vamos buscar ganhar Esse jogo amanhã Já passou da hora De ganhar esses caras Vamos que vamos Santos Concentração Concentra Foca o tempo todo No jogo Que a gente vence Bonjour Tchau 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 Tchau